Olá, tudo bem pessoal do Dumbosco? Bom, no nosso vídeo de hoje a gente vai se aventurar na cozinha. Vamos fazer carimbo com os alimentos. Ai meu Deus! Para isso já trouxe aqui tinta guache, tem umas cores bem bonitas para a gente fazer uma coisa bem legal hoje. Os alimentos, primeiro, temos o repolho, a maçã cortada ao meio, este aqui é novidade, é o quiabo, que muitos não gostam, mas é uma delícia, o limão e também o pimentão. Vamos iniciar com a nossa maçã. Tinta vermelha e vamos melecar. Ai que legal! Eu adoro pintar. E vocês, hein? Põe bastante tinta e depois que a gente fez isso, pegamos uma folha de papel e tcharam! Deixo um pouquinho e vamos tirar. Uau! Ficou parecendo um coração, não é mesmo? Agora vamos com o quiabo. A gente só mergulha ele um pouquinho na tinta, tá? Ele não pode ficar encharcado, para a gente conseguir carimbar. Olha só a nossa florzinha aqui aparecendo. Olha que bacana! Então com o quiabo a gente fez uma flor. Agora o pimentão. Para o jantar eu já coloquei a tinta laranja e agora vamos carimbar. Então tem que pressionar bem, hein? Apertou bem, tira com cuidado e fizemos uma flor. Depois que a tinta secar a gente pode fazer aí um cabinho para essa flor, fazer uma colagem. A gente tem que usar uma colagem. A gente tem que usar a imaginação. Bom, pessoal, vamos ver o limão agora. Então vou passar aqui a tinta verde no limão e vamos carimbar. olha lá. Olha lá. Tem que carimbar mais do que uma vez, porque o limão ele solta a aguinha, mas olha que bacana que fica. Fica parecendo uma estrela. Olha lá. Olha que bacana. Vejam só. Bem legal. legal. Não é mesmo? Por último o nosso repolho. Já pintei dentro todinho de rosa. Estou preparada. E aí, hein? vamos apertar bem. Olha lá. Ficou parecendo uma árvore. Na verdade, uma árvore da vida. Olha o resultado da nossa atividade pessoal. fizemos muitos carimbos com os alimentos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.